Ores, Ravabit e o mic, é a sequência do Fatality Vocês tacaram pedra na caixa de abelha Se preparem pro choque anafilático de punchline Abutre não caça, só come carcaça Cês não vão ter minha cabeça dessa parana praça Se eu causo pela causa, de matar os da casa grande e salvar a senzala Capitão do mato jogado na vala São Lourenço da mata, não dá bala Pus minha city no mapa do rap nacional Prêmio se frustrado, ouvi me chamar de bossal Só pode ser piada Três mixtapes, um agravador, uma marca de roupa e meu próprio festival É pelo hip hop para que o trip hop supere o camp flog and out Uau, não é sobre ego, nem sobre mérito É sobre contribuição cultural, valorização ancestral Num país que usa o negro como fantasia de carnaval Branco de cabelo L'Oréal Paris Acha divertido seu cosplay de favelada Pelo Sayajin, mas não tem nosso ki Tenho a pele alva enquanto somos alvejados Eu tenho sede de justiça mano, muita sede Descola o poxa do Tupac da parede Minha facção não é carinhosa porque eu não faço rap Pra garota branca grava com mediúcolele Os descendentes de quem reprimiu a capoeira Vem de viatura pra reprimir as batalha Eu sou do tipo que decepa o senhor de engenho Bota a cabeça como de troféu na praça Quem diz que o rap não tem cor é chacota Papo reto ou sem curva é senão capota Refresco a memória de idiota Cota não é esmola, é reparação histórica Mandando MC reaça pro ML De militância tipo escala do MBL Na internet é gangsta ou é que soa Como branco classe média de snapback Cês não fodem meu sonho nem se fosse o Fred O plano é além do que eu tenho na bag Me considere o penúltimo bom malandro Alguém avisa pro Dom L